Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Ah, já era, Fabrício. Demorou. Ah, não tem o que fazer, velho. Desculpa, mano. É que você tá de caveira e você tem que jogar aqui em caveira. É que, tipo assim, caveira é impossível. É impossível jogar de caveira aqui, mano. Eu sei, eu só tava tentando testar pra ver se eu matava. Para de xingar, tio. Ninguém sabia do bagulho. O que é isso? 5 segundos para ir. Eu tenho que ir com o meu chão. Eu tenho que ir com o meu chão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ficou 2 ali, cara. O cara não fica espotado. Não espota mais, galera. Nova TT não espota mais. Não espota, não. Acabou, tiraram já. Tiraram e deviu. Tiraram e deram. Ah, mano. Quanto termite? Quanto? Oh, drone do Echo, drone do Echo. Agora não, né, mano? Ameaça a Ruxa Nele que ele vai ser do drone. Olha o Echo. 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 Quebra o Echo. Embaixo de você. Quebra o nome dele. Quebra o Echo. Só direita ali, ó. Só direita. Carrega a tua arma, carrega. Escuta, escuta, escuta. Meu. Não vai porque ele foi pelo outro lado. Vai lá. Valeu, valeu. Relaxa que eu nunca perdi, mano. Relaxa que eu nunca perdi, mano. É, monta, 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 monta. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Matei a montanha, matei a montanha. Tem caminho rápido. Não tem. Eu tô aqui muito rápido. Abre. 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 Não, meu jogo minimizou. Aí voltou. Vai morrer. Vai morrer. Matei o termite. Dock, vida, vida. Vida, vida, vida. Ah, não acredito que eu morri pra essa clip, velho. Vida, Dock, Dock, Dock. Aqui, Vida, Dock. Meu Deus, cara. Vai ser roubado. Eu sinto o clip. Falta só mais 13. Passa por um arsenal, cara. Vai morrer. Joga 10. Joga 10. Joga 10. Joga 10. Caiu lá. Caiu lá. É só plantar. É só matar. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Campeonato, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vara ela. Vara ela, vara ela, Cisco. Vara ela. Vai, vai, vai. Vai, entra, 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 entra. Ela tá abriando em você, mas entra. Nossa, tá... Cisco, é só ficar varando igual retardada aí que você mata. Não, Sete Belo. Pode entrar, ela saiu já. Sete Belo trolou, mano. Você entrou seco, Sete Belo. Desculpa, mano. Não entreguei. Entrou bem muito, mano. Agora foi agora. Por que que eu fiz isso, mano? Que raiva. Mano, eu vou show do nada, velho. Não sei, mano. Não, o Cisco ganha, mano. Nunca perdeu, velho. Que raiva de mano. Não, não, não. Aí, ó, balinha. Caralhinha do lado. 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 Vai, fonte. Ai, fio, fio, fio. Que isso, meu. Que isso, meu. Relax, relax, moça. Eu tô dando a minha foto. Não entreguei o sinal. Não, não, não. Nossa, eu sou muito filho da puta. Eu vou romantar aqui um pouco. Não, 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 não... Bruma, cara. Mas vai ganhar, a EZP. A velha, essa deu, mano. É com o C4, traz esse atapão, Val, que rápido, por favor, mano, rápido, gente. Eu não tenho como, mano, não tenho como. Mano, não tem C4. É de porta com isso. Entrou no outro bombe. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Entrou no outro bombe. Vai ver o S4 do bombe, então. Vai ter. Vai ter. Caralho. Já tem sinuca, já, mano. Caralho, que imbeco. Não. Fala, fala, fala. Sinuca. Não posso perder isso, não vou aceitar, mano. Que maldade, mano. Não tem como. Você vai gastar todas as bales e ele vai te matar, Fala. Foca o outro, mano. Não foca ele. Não é muito cagado da porra. Ah, não, Fala. Isso aí você trolou, hein. Caralho, velho. Vocês são muito ruins. Todos os amigos foram eliminados. A gente não é ruim. A gente não é ruim. A gente não é ruim. Acala pra mim, mano. Na moral. Deixei o cara com 10 de vida. Primeira vez que eu perco. Primeira vez que eu perco. Como assim? Nunca perdi, mano. A gente tinha perdido no... Não, não tinha. Não tinha. O quê? Só porque eu queria pacotinho, viu? Não tinha. 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 Tchau.